Olá, meu nome é Davi Calil, eu sou pintor, ilustrador e autor de quadrinhos. Junto com outros artistas, criei o Dead Humster, um selo independente de HQ. E adoro dar aulas presenciais e criar conteúdo didático online. Eu vivi muito tempo em cidades grandes, mas hoje prefiro a paz e a tranquilidade do campo. No meu sítio, eu tenho foco, ideias e muitas cores ao meu redor. Uma das minhas especialidades é a pintura de retratos estilizados a guache. Sou apaixonado pelos seus efeitos, que misturam aspectos da tinta óleo e da aquarela. Para mim, o ensino da pintura é como uma alfabetização visual. Assim como precisamos aprender que as letras formam sílabas, é necessário dominar o design das manchas para que você possa se expressar com clareza. E ter referências reais, como fotografias e esculturas, facilita muito para quem está começando. Neste curso da Domestika, você vai aprender a pintar personagens estilizados em guache. Como projeto final, você fará um retrato a partir de uma escultura, com formas expressivas e cores vibrantes. Primeiro, você vai conhecer os materiais que eu uso para pintar com guache. Depois, eu vou explicar o que é pareidolia e como isso pode dar mais vida às suas pinturas. Em seguida, veremos um pouco de teoria cromática e os valores tonais. E aí, é a hora de escolher a sua escultura de referência. Eu sugiro as do período clássico, pois a sua estética se atém mais à forma natural do corpo humano. Depois, explicarei técnicas de estinização para deformar a silhueta em prol da expressividade. Com o esboço feito, vou detalhar bem o uso do guache, que mistura camadas opacas e transparentes harmonicamente. Daí, partiremos para os arremates, analisando cores, contrastes e a textura da superfície. E pronto! Para complementar, darei dicas de como encontrar sua voz como autor, já que a arte também é uma narrativa. Além disso, apresentarei formas alternativas para você conseguir financiar seus projetos. Ao terminar esse curso, você conhecerá todo o potencial do guache para criar retratos originais e vibrantes. Para seguir as aulas, basta estar aberto a experimentar com tinta guache, pincéis e papéis. Pintar é sempre uma jornada de autoconhecimento. Descubra como pintar retratos que vão além da técnica. Pintar é sempre uma jornada de autoconhecimento. Pintar é sempre uma jornada de autoconhecimento. Pintar é sempre uma jornada de autoconhecimento. Pintar é sempre uma jornada de autoconhecimento.